E agora a gente fala de crimes contra a vida na região nordeste mineira. Um homem foi morto a tiros na região central de Novo Cruzeiro. Segundo a polícia, a vítima havia deixado o sistema prisional da cidade na última semana. Quem traz os detalhes dessa ocorrência pra gente é o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Oi, Camila. Boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco por esta edição. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é Jaime Pereira dos Santos, de 48 anos. Testemunhas contaram que uma pessoa chegou de moto, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima. E em seguida, o atirador fugiu. Ainda segundo o boletim de ocorrência, tudo ocorreu na frente da companheira dele. A polícia militar obteve informações de que a vítima deixou o sistema penitenciário no último dia 29 e que neste período ele teve contato com pessoas suspeitas com envolvimento de tráfico de drogas. Portanto, a polícia militar trabalha para descobrir a autoria e a motivação deste crime na cidade de Novo Cruzeiro. Camila.